Giovanna não tira os olhos ou não deixa a Aurora, que nasceu na última terça-feira, sem o olhar atento do pai. Se você dormir, eu não durmo, porque estranhei de roubar neném, é complicado, medo. Aí ela falou, se você dormir, aí a gente vai desentender. Acabou que nem ele, nem eu dormi, não me perdi, mas tudo correu bem. O medo de alguém levar um bebê recém-nascido ou acontecer alguma troca é um dos principais receios das mães. A maternidade Nascer Cidadão, por exemplo, que realiza atendimentos pelo SUS, adotou vários protocolos para que elas se sintam mais seguras. Os quartos são exclusivos para mamãe, bebê e uma acompanhante, que nesse caso aqui é o papai Pedro Lucas. Até na visita é só uma pessoa, para não virar aquela bagunça, tumulto, é bom. Ajuda porque é um meio de identificar quem pega ou não a bebê, quem fica olhando assim. Desde que chegou para dar à luz, Giovana foi identificada com uma pulseira. Outra igual, com a identificação da Aurora, foi colocada assim que ela nasceu. Toda a entrada é controlada por segurança 24 horas. As áreas de parto têm acesso por impressão digital e cartão. E segundo o diretor, a equipe também é monitorada, para não ter entrada de pessoas estranhas. Aqui a gente possui um sistema de CFTV, que identifica todas as pessoas. E o segundo são os pontos de acesso. Então, existem pontos de acesso específicos. Setores, inclusive o berçário, o centro de parque normal, só vai ter acesso a esse ambiente pessoas que trabalham naquele ambiente. Então, pessoas que não trabalham naquele ambiente, eles não podem, mesmo que trabalhem na unidade. Uma outra forma que esta maternidade considera importante para ajudar no controle da saída de bebês, é ter um cartório dentro da unidade de saúde. Assim, todas as crianças que recebem alta, só saem daqui depois que estiverem registradas. Doutor Rogério é diretor de maternidade há mais de 10 anos. Ele explica o que as mães devem se atentar na hora de escolher um local para dar à luz com segurança. O primeiro ponto mais importante é, durante o pré-natal, que ela visite a maternidade que vai ter o neném. Então, ela vai conseguir ali identificar como é que é os fluxos, os processos, vai ter um conhecimento maior do ambiente. O segundo ponto é ela criar um plano de parto que identifique as ações que vão ser executadas durante todo o processo de parto e pós-parto. E o terceiro ponto é que ela exija da unidade que faça o alojamento conjunto. Que não deixe ela se separar do seu filho em nenhum momento da internação e do processo de atendimento. Sem intercorrências, a família vai ver essa reportagem em casa, já que assim que terminou a entrevista, Aurora e Giovanna receberam alta. Ai, cuidado dela e cuidado dessa moça.